MÚSICA Recebe o Denner, perna canhata, levantou, na boca do gol, o Reinaldo fechou, no meio com o Denner, levanta a cabeça, tenta botar a bola nas costas da marcação do Robertinho. A sobra é do Denner, tenta partir pelo meio, passe a frente. Olha só a triangulação, Mingotti, Denner, pelo meio, tentou bater, foi travado, derrubado. Retomou, vem para o campo de ataque e vem o Denner, vai para cima, chama, dá um toque à frente, Perotti na cara, um toque por cima. Já vi a passagem do Denner, boa bola, Denner faz o cruzamento, Anselmo Ramon bateu para o gol. Olha a jogada, olha o cruzamento do Denner. A bola vai chegar no Denner, para cima do Ramine, joga no meio. Extra tem mais um para o time Valdrina. Corte do Denner. Bem o Denner, hein? Na disputa de bola, ganha o lance. Denner, passa em profundidade para o Jaderson, boa bola. Denner, primeira participação, jogou para a área, quem aparece, o cruzamento, olha a chance. Goooool! Denner, na jogada pelo lado esquerdo, colocou na área, ninguém acompanhou o Mike. Matada de qualidade do garoto, Denner, tem cruzamento no Anselmo Ramon! Goooool! Pra mim, Denner! A Bola na ponta com o Denner, bateu cruzado, Agenor! Lançamento na canhota, Denner, cruzamento direto! Tem espaço para avançar, é o Denner, perna esquerda colocada! Levantamento para dentro da área, vamos ver essa sobra aqui pela esquerda, bate Denner! Caminhou com ela, Denner! A sobra é da Chape, Denner para a perna esquerda, bateu no gol! Se inscreva no canal no canal! Se inscreva no canal! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri